9 horas da noite, hora de engajamento Legenda pronta, foto editada É uma ameaça que eu tô fazendo, então Calma, nada, calma, é um caramba Assume essas promessas que cê faz em cima da minha cama É sério, eu não curto essas paradas Com o que não tá combinado Eu não tô gostando, cê tirando meu coração pra otário Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas com a sua informação Depois da sua boca só teve a sua Você me tirou da rua, pô Sigilo, porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas com a sua informação Depois da sua boca só teve a sua Você me tirou da rua, pô Sigilo, porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Isso é de um LT Calma nada, calma é um caramba Assume essas caminhas Que cê faz em cima da minha cama É sério, eu não curto essas paradas Com o que não tá combinado Eu não tô gostando, cê tirando meu coração pra otário Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas com a sua informação Depois da sua boca só teve a sua Você me tirou da rua, pô Sigilo, porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas com a sua informação Depois da sua boca só teve a sua Você me tirou da rua, pô Sigilo, porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque me tirou da bagunça Mas com a sua informação Depois da sua boca só teve a sua Você me tirou da rua, pô Sigilo, porra nenhuma Se eu não sirvo pra namorar Eu não sirvo só pra dar uma, tá achando que é uma doença E sai de um LK